Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje a gente vai aqui fazer o root que eu prometi para vocês na análise do Vinyl Mix 2 e vamos também trocar a ROM dele. Bem pessoal, esse vídeo aqui dá um pouco de trabalho, por quê? Porque querendo ou não, eu tenho que cuidar de três coisas basicamente. Capturar a minha tela, para vocês poderem ver o que eu estou fazendo, que vocês estão vendo aí agora. Capturar essa parte aqui, que é a parte que eu mostro o que eu tenho que fazer no celular. E também eu tenho que me atentar a capturar a minha voz, porque eu uso um Blue Yet fixo, então eu posso acabar me afastando um pouco minha voz quando baixa. Bem, mas a gente vai usar basicamente o ADB e o Flash Tools, junto com o Recovery, personalizado, da TWRP. e o Magic para fazer o root. Bem, vocês vão entender passo a passo conforme eu for ensinando, ok? Primeira coisa que a gente precisa fazer, um cabo USB e um computador. Depois, vamos vir aqui, em configurações. Em configurações, a gente vai vir aqui em sobre. E aqui embaixo, nós vamos aqui em versão. A gente vem aqui em número da versão. Você que não tem o modo ativado, você vai ficar clicando aqui, até aparecer que você ativou o modo desenvolvedor. Depois você vai voltar aqui, e vai ter aqui, opções do desenvolvedor. Vai vir aqui, desbloqueio de OEM. E aí você confirma o seu padrão. Pá, 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 pá. Você desbloqueou o que a gente precisa aqui. Tem que ligar a depuração USB também, ok? Beleza, primeira parte, feito. A segunda parte aqui, meus queridos, ela é basicamente o que? Deixa eu fechar aqui. Abri a pastinha aqui. Você vai precisar baixar esses arquivos aqui. Você vai instalar o ADB. Eu vou instalar de novo, o meu já está instalado. Mas só para mostrar para vocês. Está aqui. Você vai vir aqui. Yes, yes, yes. Pronto. Aqui a gente vai instalar os drivers. Instalou. Tudo de boa. Sem problema nenhum. Segunda parte aqui no PC. Você vai vir aqui, vai abrir o CMD. Ou CMSDOS, né? MSDOS, como as pessoas gostam de chamar. Você vai digitar o que aqui? Você vai digitar ADB com o celular conectado. Isso é importante. Reboot. Boot loader. Boot loader. Pã, pã, pã. Aqui vai aparecer DEMOS. Pã, 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 pã. Ó, pessoal. Vale ressaltar que dependendo do celular. Ó, agora foi. Dependendo do celular, ele vai pedir uma confirmação no próprio celular. No caso, o meu aqui reiniciou. Porque eu confirmei a depuração USB. Aqui, ó, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas tá bem pequenininho ali, ó. Tá fast. Fast boot mode. Vamos deixar aqui. Qual o próximo passo agora? Com o celular desse jeito aí, a gente vai escrever fast boot. OEM. Unlock. Beleza. A gente vai apertar ENTER. Na hora, ele vai pedir uma confirmação. Você vai apertar o volume mais. Aqui no meu caso, ele já foi. Isso aqui é só pra desbloquear o boot loader, gente. Vai além de ressaltar isso. Bem, o que aconteceu? Eu apertei ali e demorou um pouquinho pra responder. Normal. Isso acontece. Vocês estão vendo aí no computador que deu OK. 35 segundos. Tudo normal. O que a gente vai fazer agora? Vai reiniciar o celular no modo normal. Aqui no caso, o meu intervalo na tela do fast boot, mas isso é normal, porque como ele tá desbloqueado a primeira vez, como vocês viram, tá aqui reiniciando. Ele já fica com uma mensagenzinha aqui no canto, similar com a Motorola. Muito provavelmente, bem, eu sabia que isso ia acontecer. Quando você fizer isso, muito provavelmente o celular vai ser resetado pro modo de fábrica. Então, recomendo que você pegue tudo que você precise e faça um backup. Porque, ao contrário do outro método, esse aqui apaga tudo. Aí você me pergunta, poxa, mas qual a diferença entre esse método e o método que você usou pra fazer no VARN Apollo Lite? No VARN Apollo Lite ele não vem com o bootloader travado. Já o VARN Mix 2 ele vem, a gente tem que fazer esse processo pra destravar ele. Mas ficou claro, né pessoal? Está o ADB, desbloqueou o bootloader, desbloqueou o AM. Você vai colocar o celular conectado no PC com USB. Vai dar o ADB Reboot Bootloader. Vai pressionar Enter. O celular vai pedir pra confirmar numa caixinha de diálogo. Você vai apertar OK. Ele vai reiniciar, vai ficar numa telinha. Aí você digita o comando Fastboot OM Unlock. Eu vou deixar tudo numa pastinha, num PDF. PDF não, desculpa, num bloco de notas na pasta de download na descrição. Logo após ficar nessa telinha, você vai confirmar com o volume UP. E você vai ter o celular reiniciado no modo de fábrica. Mas com o bootloader destravado. E quando você reiniciar o celular de fábrica, após você desbloquear o bootloader, o que vai acontecer? Basicamente, ele vai desmarcar a opção de OM Unlock e também a depuração USB. O que a gente vai fazer? Vai ligar aqui ele. E vai marcar essas opções que são muito importantes. Aqui você pode pular tudo, ok? Configurar mais tarde, essas coisas. Só pra gente ter acesso a configuração e poder marcar essas opções o mais rápido possível. Você vai vir aqui. Você é um desenvolvedor. Detalhe. Fiz rápido demais. Sobre o telefone. Última opção. Você vai clicar um monte de vezes e vai aparecer. Você é um desenvolvedor. Bem, opção de desenvolvedor. Aqui. Lembrando. Sempre marcar. Desbloqueio de OM. Já tá marcado. Depuração USB. Fim de papo. Essas duas tem que estar marcadas. Muito legal. Desbloqueamos o bootloader. O que a gente vai fazer agora? Vai usar o Flash Tools, no caso, né? Vai usar o Flash Tools como ADM. Aqui já veio o salvo, mas eu vou fazer de novo pra vocês verem. Aqui você vai vir na pasta da ROM. Já está aí, lembra? Vai selecionar o Scatter. E aqui você vai colocar Fimer App Upgrade. Vamos soltar o cabo do celular. Muito importante que ele seja desligado. Vamos desligar aqui. Pum, 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 pum. Tá aqui, já desligou. Sem muitos problemas. Tá. Com o celular desligado, você vai segurar o botão Volume+. Vai vir aqui no PC. Clicar em Download. E vai colocar o cabo USB aqui. E não vai soltar. Segura. Vai doer um pouquinho a mão, talvez. Mas sem problemas. Você vai segurar, filhão. Você não quer o root? Tem que segurar. Por que você tem que segurar? Porque se você não segurar, eu até posso fazer. Vou botar um exemplo aí na tela agora. O que ele dá? Ele dá um erro. E você fica se matando depois pra procurar onde é que é o erro. E o engraçado é que não mostra nada na tela, né? Nada. Só no PC. Mas tá indo. Já tá na metade. Isso aqui dá uma canseira no braço. Que meu jeová, velho. Eu já tô com a vontade de soltar isso aqui, velho. Se eu não tivesse que recomeçar o vídeo. Enfim, tamo indo aí. Legal que eu tô igual televisão aqui, né? Tô alternando de uma câmera pra outra. Beleza. Pra quem tá perguntando aí que programa eu tô usando pra gravar a tela, eu tô usando o OBS. Que é um software livre de transmissão e captura de tela. Esse aqui já tá cansando o braço, velho. Bem, mas vamos recapitular até agora pra você pegar o jeito. O que nós fizemos? Desbloqueamos o OAM e a depuração USB antes de formatar o aparelho. Ok. E o que nós fizemos também? Instalamos o ADB. Depois de instalar o ADB e desbloquear essas opções, nós fomos no PC, colocamos o cabo, abrimos o CMD, demos o comando ADB, reboot bootloader. Apertamos o Enter. Ok. Nisso, confirmamos no celular, já deu o OK. E logo após, o celular reiniciou, ficou naquele modo. E nós escrevemos... E nós escrevemos... E nós escrevemos... E nós escrevemos no TWS, botão de ligar, Recover. Vamos lá, hein? Vamos ver se funcionou. Ah, molecote. Já estamos no TWRP. TWS, eu já podia parar o vídeo por aqui, pra quem sabe, né? Pra quem... select language. Pra quem sabe, fazer root, essas coisas. Só precisa do TWS, de resto. Bem, vamos aqui pra parte final, que eu vou instalar, vou ensinar, né? Como você vai instalar o... o root. No caso, a gente vai usar o Magic. Não vamos usar o SuperSul. Você vai apertar... Vai ligar como eu liguei agora, segurando o botão Power Mais e o botão de... O... botão Volume Mais e o botão de Power. Aqui, o botão de Power... Botão de Volume Mais, desculpe. Ele seleciona. E o botão de Volume Menos, ele escolhe. No caso, eu quero a segunda opção, a opção do Meio. Que é... não, que é a primeira opção, Recover. Pra iniciar o TWRP. Bem, eu poderia passar o TWRP pro celular e instalar diretamente no... Quer dizer, eu poderia passar o Magic pro celular e instalar diretamente pro TWRP. Mas... A gente pode fazer pelo... Até mesmo pelo próprio PC. A gente vem aqui, ADB Side Load. Vem aqui. Tá, e o que a gente faz agora? A gente vai vir aqui. Pode ser o Shell mesmo. O Shell tem a mesma função. A gente vai escrever ADB Devices. Só que pra você abrir o Shell naquela pasta em específico. Vou até ensinar aqui de novo. Você segura o Shift, botão direito. Abre a janela do Shell. Tem que segurar o Shift, senão ele não pega. A gente vem aqui, ADB Devices. Beleza. ADB Side Load. Side Load. Aí a gente vai vir aqui. F2. Vai dar um CTRL C. Você vai voltar aqui. E vai escrever ponto ZIP no final. Ele vai começar a enviar. Vai enviando, enviando, enviando. Eu prefiro fazer desse jeito. Sinceramente. Acho melhor do que ficar enviando pro celular. E foi. Basicamente. Vou mostrar aqui pra vocês. Abobrinha, 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 abobrinha. Aí foi. Aí Reboot System. Bem, resumo da ópera. O que a gente fez de novo? Nós instalamos o ADB, que tá no pacote de coisas que eu deixei pra você baixar na descrição. Beleza. Instalamos o ADB. Demos Yes em todas as opções. O que a gente fez dentro do celular? Nós pegamos. Habilitamos a depuração USB. E desbloqueamos o OEM. Ok. Colocamos o celular ligado no PC. Digitamos ADB Reboot Bootloader. Demos Enter. O celular pediu pra confirmar. Confirmamos. O celular reiniciou. Ficou numa telinha guardando o comando. Nós digitamos Fastboot OM Unlock. O celular pegou. Pediu pra confirmar com o botão de volume mais. Nós confirmamos. Logo após isso, nós fomos no Flash Tools. Escolhemos o Scatter. Colocamos Firmware Update. Demos o Download. Antes de dar o Download, quer dizer, você pode dar o Download, mas antes de colocar o cabo, segurar o botão de volume mais, colocar o cabo. Começou a subir a ROM, sem problema algum. Depois de subir a ROM, nós fomos no TWRP. Colocamos a opção ADB Side Load. Fomos no PC, na pasta, escrevemos ADB Devices. Ele carregou os aparelhos. E colocamos ADB Side Load, o nome do arquivo do root. Aí, tanto importa se for o Magic ou se for o Super Sur, você tem que colocar o nome do arquivo e no final o .zip. Basicamente, fizemos isso. E aqui é o Android iniciando já com o seu root. E estamos aqui com o nosso Runmix 2 totalmente roteado. Roteado. Temos aqui alguns aplicativos, como o Fing. Fing, para quem não sabe, é um aplicativo que você consegue detectar dispositivos na sua rede. Como nós não estamos conectados em nenhum Wi-Fi, ele não mostra. Ah, aqui é o teste de GPS. Ok. Temos também aqui o Magic em si, temos o Insider, temos esses aplicativos de Quick Reboot, o root browser. Temos aqui o que mais? Temos a Exposer. Temos também o TWRP. Então, basicamente é isso. Como você vai trocar a ROM do seu Runmix 2 e também fazer o Routine. Bem, espero que vocês tenham entendido o vídeo. Dúvidas, por favor, deixe nos comentários. O link para download dos arquivos está aqui na descrição. Não se esqueça que eu estou vendendo esse aparelho, eu vou mandar ele já com o root. Claro, caso o comprador queira. Caso ele não queira, eu tiro sem problema algum, ok? Mas foi isso. Não se esqueça de acessar os links da descrição, inclusive a loja do Mercado Livre, o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook. Dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal, dá um like que ajuda bastante o trabalho aqui, ok? Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.